Olá motocas e aí, tudo bem? Hoje nós temos aqui um veículo de responsa, uma moto de responsa senhoras e senhores, é a GTR 150 da Honda, a Supra GTR 150 e bota a Supra nisso, praticamente uma bis de luxo, ou seria ainda uma super pop, uma pop bombada? Eu acho que tá mais pra bis, né? Uma bis bombada, uma bis tunada, uma bis que dá vontade de você levar pra casa, galera, que moto é essa, galera? Que moto é essa, meu amiguinho? Olha o bordão aí, moto que vem com visual bem robusto, freio a disco em ambas as rodas, ela vem equipada com a suspensão telescópica tradicional, porém essa moto, ela dá um show no desempenho, ela dá um show na configuração, eu vou contar tudinho pra você a partir de agora. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Bill, assim que você terminar esse vídeo, não vai embora, dê uma passadinha aqui no canal, temos vídeos de todas as motos pra você conhecer, tá bom? Motos do Brasil, motos do mundo afora, faz aí tua inscrição, deixa aquela mãozinha pra cima e bora curtir a Supra GTR 150 aqui no canal. O visual é bem robusto, porém não apresenta nenhuma novidade. Achei a moto bem montada, bem harmônica, spoiler pro motor, um escapamento legal, a ponteira combina com o pedalzinho do Garupa, ela tem alça moderna para o Garupa. Agora o que eu quero te contar mesmo é a configuração dessa moto, vem comigo, chega junto, essa moto, ela tem iluminação em LED, o motor é um DOHC 4 válvulas, arrefecido a líquido, galera. Pois é, pois é, pois é, são 149,1 cm³ de cilindrada, moto com injeção eletrônica, olha o câmbio, são 6 velocidades, galera, numa moto de ida e volta, moto pra cidade, fantástico, dá até pra pegar aquela estradinha de leve, dá até pra pegar aquela rodovia, De repente, se o seu deslocamento for entre uma cidade e outra, por que não? Vai de Supra GTR 150 sem problema nenhum. Ela tem a taxa de compressão de 11,3 por 1, uma taxa de compressão bem alta, a potência, muito bacana, galera. Elas são 16,3 cavalos de potência a 9.000 rpm, e o torque é bom, 1,45 kgfm a 6.500 rpm. Ela tem partida elétrica e a pedal, o pedalzinho no Brasil, ele foi abolido, mas muitos países ainda fazem uso desta ferramenta. Imagina você, em uma noite fria, em uma noite de chuva, você ali e sua moto, mais ninguém no estacionamento, e essa moto, ela acaba a bateria. Hum, o pedalzinho de partida tá por ali. Ah, fica feio, coisa do passado, que nada, rapaz, isso aí salva a tua vida debaixo da chuva. Chuva fria, vento frio, pedalzinho de partida te leva pra casa, filhão. Eu acho legal, hein? Essa moto, então, conta com a partida elétrica e a pedal, freio a disco em ambas as rodas é o freio combinado, uma pena não termos aí o ABS, né? Deixaria a moto top, top, top. O câmbio de 6 velocidades, como eu te falei, pra cidade é de boa, aí você fala, são 16,3 cavalos. É praticamente, galera, a potência de uma XRE 190, e sem contar, vou te contar agora o peso dessa moto, fica tranquilo. Vamos chegar no peso dessa moto. Ela vem equipada aí com o pneuzinho 908017, pneu sem câmara, na traseira um 1207017, então uma moto com uma estabilidade legal, aderência na pista. Com oferecimento da Academia do Mecânico, faça você mesmo a manutenção da sua moto, seja o cara referência, entre seus amigos, o cara que saca um pouquinho de moto. O link tá na descrição. A altura do assento da moto é de 780 milímetros, ela tem um entre-eixos de 1.284 milímetros, uma distância mínima do solo de 150 milímetros, não é aquela moto muito alta, né? Afinal, uma moto ideal aí pra pessoas de médio porte, o ida e volta, deslocamento. Ela pesa apenas 119 quilos, galera. Eu acredito que seja até o peso a seco dessa moto, tá? Mas aí você vem com vários pontos positivos, né? Moto com 16 cavalos e pouco, apenas 119 quilos, essa moto vai voar na estrada, vai ser uma moto muito econômica. E por ser uma moto muito econômica, eu vou apontar aqui agora um ponto negativo nessa moto. Ela tem um tanque de apenas 4,5 litros, então ela tem uma autonomia baixa. Tudo bem que pode ser lá uma moto muito econômica que chegue, que faça 50 quilômetros com 1 litro de gasolina. Vai ter aí uma autonomia de 200 a 250 quilômetros com o tanque. Isso dependendo da mão, dependendo da forma que você pilota, do peso que você carrega. Mas pelo peso e potência, galera, uma moto realmente muito interessante. Uma bis de luxo, uma bis tunada. Me amarrei, galera, me amarrei mesmo nessa moto. A Supra GTR 150. Essa moto foi lançada no início do ano. Acabou que eu olhei assim, de repente, estava com muitas motos para mostrar no canal e acabou ficando. Mas olhando agora a moto com mais carinho, você vê que é uma moto com a suspensão tradicional na dianteira, porém ela conta com o monoshock na traseira. Olha aí que bacana. Diferencial na categoria, moto que venderia mais do que água no deserto se essa moto viesse por aqui. A gente já sabe que as motos da Honda já vendem pra caramba, né? Mas com essa configuração, eu acho que ela teria um público ainda maior. Supra GTR 150. Câmbio de 6 velocidades, arrefecimento líquido. Não falei ainda do painel, né, cara? O painel da moto é um painel digital. Bem bacaninha, bem completo. Conta ali com o indicador de marchas. Você sentiu que eu me empolguei com a moto, né? Pois é, e quando eu me empolgo, realmente fica muito explícito, galera. Eu passo toda essa vibração no vídeo, né? Então tá aí mais uma super moto, super mesmo, cara. Super motinha da Honda aí, vendida lá na Ásia. A Supra GTR 150, se você curtiu, mãozinha pra cima. Se gostou do canal, se gostou aqui do Bilzão, o Bilzera tá na área, faz aí tua inscrição. Aqui no canal é vídeo todo dia na parte da manhã. Na parte da manhã você me encontra também na rádio motoca.com.br. A rádio do motociclista, uma rádio feita especialmente pra você que gosta de moto, pra você que gosta de boa música, rock clássico, classic metal. www.radiomotoca.com.br. A gente se fala por lá também. E lá no Spotify você confere os meus podcasts aqui do canal. Acesse www.anchor.fm.br. Você me acha por lá também. Fechado, galera? Tô indo nessa? A gente se fala por aí. Essa foi a Supra GTR 150 da Honda no canal Bilmotoca. Beijo grande, beijo do Bil, eu não vou parar. Até te mostrar todas as motos do mundo. Tchau.